E fala que é o Teco, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra mais um vídeo, mas antes aí, deixa o like e se inscreve no canal e ativa aí o sininho pra não perder mais vídeos novos, sabe, né? E me ajudar também. Ok, então vamos pro vídeo. Bom, estamos aqui no Build a Ponte. Então é melhor vocês se prepararem, porque essa aventura vai ser boa. E aliás, eu já trouxe um vídeo de Build a Ponte aqui no canal, mas foi muito antigo. Bom, bora construir aqui o nosso barquinho aqui. Vou fazer um barco humilde. Bom, eu já tenho algumas coisas porque eu já joguei e já postei um vídeo aqui de Build a Ponte aqui no canal. Bom, é muito antigo, eu não sabia nem muito básico de edição lá. O que eu fiz? E bom, eu também estou aqui na dúvida. Bom, faço nesse vídeo aqui. Bom, eu pergunto se vocês querem que eu continue com essa voz aqui ou se vocês querem que eu continue com a antiga lá. Bom, se vocês querem a antiga, eu vou postar um negócio lá na comunidade e vocês façam a decisão se vocês querem a nova voz aqui que eu tenho ou a voz antiga. Bom, ok. Bora construir nosso barquinho bem humilde aqui. Tá, eu tenho já muitos itens porque eu já joguei, já sou próprio aí. Bom, ó, vou botar esse negocinho aqui. Bom, vai dar certo. Tomare. Tá, bora botar mais uma coisa. Bom, vou botar isso daqui. Ih, ok. Bora. Daí, botei aqui o... Mais um negócio aqui. Ok. Bom, bora botar alguns balões aqui, né? Pra gente conseguir voar. Aqui, bora botar os balões. Muito balão. Balão, balão, balão. Balão, eu quero balão, eu quero balão. Bota balão, mais balão, mais balão. Mais balão. Bota mais balão. Ah! Ok, vou parar com isso aqui. Ok. Bora aqui. Bota nossos balões. Já botei. E agora, bora botar nossa cadeira pra sentar, né? Não gosto de ficar em pé. Eu sou exigente mesmo. Bora botar aqui a alavanquinha. Ih, também a nossa cadeirinha. Porque eu não gosto de ficar sentado, não. Minhas pernas são pequenas, mas eu me canso rápido. Não fez o menor sentido. Mas ok, agora bora aqui. Vamos. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Ai! Meu Deus! Que que é isso? Nha! Bom, eu acho que eu vou perder no começo. Ai, o que que é isso? Nha! Oi! O que aconteceu? Será que bugou? Não! Ai! Deixa eu tentar aqui a alavanca. De novo aqui. Pra eu desativar. Aqui, bora tentar. Ativo. Desativar. Pronto. Ai, muito melhor. Ok. Vamos. Ó, tem um balão ativo aqui. Mas ele não faz bagunça, não. Ai, como você usa? Como você usa quebrar meu barco, sua pedra? Ai! Para! Meu barco. Ai, bora ativar. Bora ativar que eu não sou os balões rápido. Ai! Ativa! Ai! Ai! Eu devia ter ativado a alavanca. Não sei porque eu ativei ela. Porque ela ia ativar a noca. Ai, pera. O que? Não! Eu estou aqui para cima. Pera. Deixa eu ativar meu... Meu... Meu motor aqui. Pera. Ah! Socorro, gente! Meu Deus! Que que é isso? Ai! Meu Deus, gente! Caramba! Ai! Socorro! Alguém me ajuda, por favor! Pera. Que? Não! 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 Bom, gente! Eu voltei aqui. Agora eu não estou de brincadeira. Agora a gente vai passar por bem ou por mal. Agora eu estou irritado. Bora! Agora eu estou bravo. Estou bravo agora, gente. Eu vou fazer lá... Aquele bug lá, gente. Eu só não sei se dá certo com minha skin. Tomara que dê. Senão eu vou ficar triste. Ok. Vou até cheio de coisa aqui. Bom, estou quase acabando aqui nossa farm. Vai, nós conseguimos. Vai, a gente consegue. Tomara que dê com minha skin, senão eu vou chorar. Pera. Quem é esse que entra? Hippie Black. Ah, eu acho que é um inscrito. Bom, eu acho que é o inscrito lá que tem. Nosso inscrito mais pior. Se você quer ser um dos nossos inscritos criais, se inscreva e comente coisas boas aqui no meu vídeo. Senão o teco do mal vai puxar teu pé. Bom, vamos aqui, ó. Ó, quero me devotar esse dragão aqui. Que eu não sei esse negócio de missão aqui. Bom, será que a gente consegue devotar o dragão? Eu não sei. Ai, deixa eu iniciar aqui. Ah, inicia. Bom, acho que não está dando para iniciar. Para alguma coisa. Que deve ser... Ai. Inicia. Inicia. Inicia logo. O que será que deve ser? Bom, eu já tenho uma farm aqui pronta. Tomara que ela funcione. Tomara. Senão vou ficar triste. Ok. Parece que vai funcionar. Tomara. Bora pegar aqui o nosso canhão aqui pra derrotar o dragão. Tomara que dê certo. Eu quero muito derrotar esse dragão. Ai. Não, 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 não. Não deu para pegar o canhão e também não está do... Que o dragão está me atacando. Socorro. Ai, entendi. Bom, o que o escritor falou? Bom, parece que ele não está. Acredito que está jogando comigo. Bom, eu estou até infeliz. Bora dizer um olá aqui pra ele. Porque, tipo, o nosso canal não é tão grande. E eu acho que eu sei quem é esse escritor. Ele já comentou em vários vídeos aqui. Já apareceu até aqui que eu já mostrou com os comentários. Esteve em vários vídeos no short. Na verdade, ele me acompanhou quando tinha tipo... Um, cem seguidores. É que agora eu... Não é que eu tenho muito agora. Bom, vamos falar aqui com ele para gravar. Vou dizer que estou gravando pra ele ficar mais feliz. Mas nós não sabemos agora. Eu sou a menina de homensina. O que eu acho? Parece que ele está muito feliz. Quando esse cara representa a humildade. O cara começou a ele representar a humildade, mano. O que é isso, cara? Oi. E ele disse, salve, galera. Muito humilde, mano. E agora eu não estou com muitos escritos. Mas eu não estou com muitos escritos. Ele ainda gosta de um... Esse cara é o humilde, mano. Ok, gente. Vamos aqui na Bahia até o final. Fazer e feliz. Eu não tinha visto a lista de rinhos. Eu vou deixar claro para todo mundo. Ok. Vou dizer que para a gente ir aqui... Ok. Vamos. Vamos. Bom, bora entrar aqui. Bora levar ele até o final. Gente, ele vai. Bora aqui só rolando. Bora rolando aqui. E aí depois a gente pega o voo. Vai, bora. Pronto. Estão voando, sim. Vamos, gente. Levar ele até o final, cara. Porque ele merece. Deixa eu passar. Isso. Mano, eu acho muito legal conversar com os escritos aqui com vocês. Eu acho que o único que eu conversei direito foi eles. Ok, vamos. Vamos, gente. Que leva ele para o final e faz ele feliz. Será que ele já chegou? Sim. Eu estava no cerro. Será que ele já chegou uma vez, ou se não... Não sei. Vamos. Vai embora. Agora que ele consiga. Então é que a gente consiga, porque essa nave aqui não é muito resistente, não. Não, já que... Mentira, que já quebrou as duas coisas aqui. Os dois tubos aqui para o fora. Mentira. Que bom, será que possa ser o lado? Ok, bora. Vamos, gente. Ai. Não, está cheio de baiacô aqui. Ai. Ele está perdendo o voo. Não. Eu não vou fazer ele perder isso. Eu vou até de novo, se for necessário, para ajudar ele. Ai. Ai. Vamos, gente. Bora. Ai. Ai. Não. Eu bati. Droga. A gente está fora de controle. Não. Ai. Uma outra. Mentira. Vamos, gente. Hoje a gente consegue. Droga. Acabou. Vamos. Vamos rolando. Bora rolando. Se for necessário. Ai. Ai, bora. Eu te baisco. Para proteger ele. Dê saúde aqui. Se você ir. Vamos. Bora. Ai. Bora. A gente consegue, gente. Ai, bora rolando. Não. Não. Ele caiu. Droga. Não. Não. Bom, gente. Bora. Agora vai dar certo, mano. Bora. Agora não vamos decepcionar ele. Agora vai dar certo. Tudo certo. Olha, tem um helicóptero aqui. Bom, vamos rolando logo aqui. Vamos. Agora a gente não morre. A gente ganha agora. Ai. A gente parece uma rosquinha. Mano. Mano não rolando. Eu não sei se faz sentido que eu falei para vocês, mas deixa para lá. Vamos, gente. Vamos. A gente consegue. Vamos. Ai. Ai. Vamos. Vai. Bora rolando. Bora, bora. A gente está batendo mais. Mas agora a gente passa. A gente não decepciona. Eu nunca decepciono um escrito. Vamos. Ai. Vamos voando. Ai. Vamos. A gente consegue agora. Não vamos decepcionar ele. Ai. Bora. A gente consegue. Ai. Vamos. Vamos. Ai. A gente consegue. Vai. A gente consegue. A gente vencer agora. A gente vai vencer. Ai. Tomara que eu não acabe o meu chato aqui. Aí, então o pirâmide aqui, nossa, esse mapa é novo, gente. Eu nunca vi ele. Ele é novo? Digita aí nos comentários se ele for novo. Que eu vou dar coração em todo mundo. Bora. Ai, a gente bateu, socorro! A gente consegue. A gente consegue, gente. A gente vai conseguir. Ai, vamos. Eu nunca percepciono o seguidor. Ai. Ai. A gente consegue. Ai. Não, caiu. Ai, eu tenho uns outros tubos. Que? Não. Tá bom, se o jato cai. O jato quebrou, não. Tem erro. Ué, ué, ué. Socorro. Gente, a gente consegue. Vamos. Nunca percepciono o seguidor. Ai. 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 A gente consegue, pessoal. Não. Banha-cou. Quase que ele fora. Nosso tubo. Vai. A gente consegue agora. Eu adoro esse meu cachorro quente, mas isso não é o bom momento que eu quero agora. Vamos, gente. A gente consegue. Vamos. A gente consegue, pessoal. Ai. Estamos quase chegando. Não vamos decepcionar. Vamos, gente. Vai ser utilizado. Bora. Bora, pessoal. Vamos. 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 Vem a gente. E aí. Conseguimos. E bom, gente. O vídeo vai ter que ficar por aqui. E bom, se você gostou, deixa aí seu like, se inscreve no canal e...